Oi pessoal, aqui é o André Ano Lanucci, eu sou evangelista líder da Embarcadeiro. Eu estou aqui hoje para falar sobre desenvolvimento para iOS com FireMonkey e a gente vai aí ter uma agenda bem interessante. Primeiro eu vou falar um pouco sobre FireMonkey, algumas diretrizes para o desenvolvimento de interface de usuário em iOS e também vamos falar um pouco sobre o suporte que o FireMonkey traz ao desenvolvimento para iOS. No final, vocês vão ver várias demos, onde eu vou mostrar diversas funcionalidades, como fazer, carregar uma página, acessar o mapa, trabalhar com coordenadas GPS, trabalhar com acelerômetro, com câmera, date snap, acessar bastante dados, ou seja, tem um montão de funcionalidades aí que vocês vão ver que é possível fazer de uma maneira simples, fácil e tem um monte de exemplos para isso. Ao final dessa apresentação, vocês vão ter o link para poder baixar todos esses exemplos e depois dar uma olhada no código e ver como foi feito realmente aí, olhar mais a fundo o código e saber como você pode tirar proveito desses exemplos. FireMonkey é a nossa nova plataforma para desenvolvimento de aplicações de negócio. Com ela, você vai poder aí criar aplicações com design incrivelmente superior a outras aplicações, você vai poder utilizar conceitos aí de aplicações de negócio utilizando interfaces em alta definição, que é o que chamamos de HD, e também interfaces que trabalham com 3D. Isso vai ser 100% nativo, ou seja, não há necessidade aí de nenhuma, uma biblioteca especial, da LL especial, tudo 100% nativo, sendo executado sobre o seu sistema operacional, sobre o hardware, no qual o FireMonkey vai suportar aí Windows, Mac e iOS. Além disso, você tem aí toda a estrutura de conexão a dados e serviços, como conexões aí a DB Express, multiplataforma em Windows e Mac, você tem aí acesso a serviços DataSnap em Windows, Mac e iOS, e assim por diante. E não só criar aplicações conectadas a banco de dados, mas também criar clientes FireMonkey que utilizem aí a tecnologia DataSnap para fazer conexão a outros dados, a outros serviços que estejam disponíveis aí. Além disso, tem uma suíte completa de componentes para você fazer a sua interface de usuário, ou seja, tem um conjunto completo de componentes, muito poderoso, muito flexível, e bem interessante aí, porque eles trazem uma inovação no design, bem diferente do que vocês têm usado até hoje na VCL, FireMonkey aí traz um outro nível de componentes bem interessante. A parte de visualização de dados, você vai poder aí trabalhar com o que a gente chama de LiveBind, onde você vai poder conectar qualquer tipo de dado, objeto, aos seus componentes visuais, você não estará mais limitado a um DataSource, a conexão através de um DataSource, DataSource, seu componente na tela, você vai poder aí trazer uma coleção de dados, um objeto, e plugar esses objetos nos seus objetos visuais. Outra coisa bem interessante é que a interface de usuário é baseada em vetores e estilo, ou seja, o FireMonkey desenha essa interface, e você tem aí como aplicar vários estilos sobre a mesma interface, sem ter que escrever código, simplesmente utilizando os arquivos de estilo. Animações é outra coisa que faz uma grande diferença, você vai poder fazer com que a sua aplicação tenha uma interação com o usuário através de animações, e não somente através de caixas de diálogo, texto, ou seja, a interatividade que você tem hoje, por exemplo, com aplicações mobile, você vai poder levar aí para as suas aplicações desktop em várias plataformas. E também aplicar efeitos, que são baseados aí em GPU, ou seja, efeitos de alta definição gráfica, onde não é utilizado o poder de processamento da CPU, isso quer dizer que a sua máquina aí, a gente utiliza os recursos disponíveis na sua máquina, e GPU ela é até 10 vezes mais rápida para processar gráficos do que a CPU. Então, o FireMonkey tira todo o proveito possível da GPU para aplicar os efeitos aí que você estiver utilizando na sua aplicação. Quando nós vemos as tecnologias para criar interface de usuário hoje no mercado, você tem aí diversas tecnologias, HTML5, Flash, jQuery, Silverlight, .NET, Qt, VCL, ou seja, frameworks web, e você tem aí o quão rico você pode criar interfaces com essas tecnologias e qual é a performance que ela traz para vocês também. Então, quando você olha o FireMonkey, o FireMonkey está à frente de toda e qualquer tecnologia no mercado hoje. Você tem aí performance, porque ele trabalha 100% nativo, ele utiliza todos os recursos do hardware, além de CPU e GPU, e ele traz aí uma riqueza de detalhe ao seu ambiente, a sua interface, muito maior que outras tecnologias. Além da flexibilidade de você poder estender e criar outros tipos de interface também, componentes, estender o visual do FireMonkey, coisas desse tipo. Então, o FireMonkey é uma tecnologia de ponta e ele está à frente aí de muitas tecnologias que você tem hoje no mercado. Quando nós falamos especificamente em aplicações de negócio, as aplicações de negócio hoje, elas estão paradas basicamente aqui nesse círculo aqui. E hoje, com o FireMonkey, a gente está fazendo o quê? Com que vocês que tenham aplicações em .NET, em QT ou MFC e em VCL, que são os usuários da Alpha C++, que nesse caso aqui nós estamos fazendo com que vocês levem suas aplicações para o FireMonkey. principalmente quem está na VCL, vai ter aí uma facilidade muito maior porque você já sabe a linguagem, você já tem uma ideia do framework da VCL que tem muita similaridade com o FireMonkey, você vai aprender basicamente o que a gente tem de novo. E a gente quer fazer com que profissionais de desenvolvimento que estejam utilizando outras plataformas e que eles estejam parados aqui nessa área com as aplicações de negócio, que eles evoluam conosco para o FireMonkey. Para vocês terem uma ideia de visão da plataforma, como funciona, o FireMonkey é o nosso framework que ele trabalha conectado, ele conversa com as APIs e os sistemas operacionais. Então aqui você vai ter o Windows, Mac e iOS, que são as plataformas suportadas nesse momento, e o FireMonkey abstrai toda essa camada aqui do sistema operacional. Então tudo que for relativo a chamada do sistema operacional, interface, coisas do tipo, você vai passar pelo FireMonkey utilizando as linguagens Delphi ou C++. Então se você tiver aqui, por exemplo, acessar banco de dados, acessar arquivo, você vai ter aqui uma camada onde você vai poder utilizar RTL para acessar arquivos, o DB Express para acessar banco de dados, o DB Express não está disponível ainda no iOS, mas nossos planos aqui, ele esteja disponível aqui no iOS. basicamente os planos é que algumas partes que ainda não estão disponíveis no iOS e que você já tem hoje aqui no Windows e Mac, elas virão para o iOS em breve. Ok? É só uma questão de tempo. Mas a ideia é, você escreve a sua aplicação, abstrai o sistema operacional e faz o deploy e roda ela em qualquer outra plataforma. Vamos falar um pouquinho agora sobre diretrizes para desenvolvimento de interface usuário em iOS. O foco da apresentação aqui é mostrar o desenvolvimento com Delphi para iOS e eu quero mostrar para vocês aqui como é que funciona primeiro a concepção da interface, o que é algo muito importante, porque hoje nós estamos acostumados com o desenvolvimento desktop e no desenvolvimento mobile ele é um pouco diferente. E nós temos que pensar diferente, nós temos que pensar como mobile e não como desktop. Uma das coisas bem interessantes em mobile é que você pode começar a fazer o rascunho da sua interface no papel. Então isso é uma das práticas que muita gente utiliza e uma das práticas que até mesmo a Apple recomenda é que você comece a desenhar no papel como poderia ser a sua interface. Fazer um checklist aí do que você vai realmente, qual vai ser o foco da sua interface usuário, como que ele vai navegar, se ele vai ter suporte a gestures, se ele vai ter suporte a orientação, ou seja, tem uma série aí de elementos que você deve considerar. E aí quando você vai em cada um desses elementos aí e você passa por esse checklist, ao final você tem aí uma boa ideia de como vai funcionar a sua interface. É importante, muito importante, eu volto a frisar isso, que vocês considerem, quando estiver pensando no desenvolvimento da sua interface mobile, pensem como usuário utilizando o telefone, não como usuário utilizando uma aplicação desktop no ambiente mobile. Para te ajudar com mais detalhes sobre isso, a Apple tem dois guias de diretrizes aí, o Guidelines para Interfaces de Usuário, que é o iOS Uma Interface. Você tem esses dois links aí, de como você pode, tem várias informações, tem muita informação, e você pode aí ter a versão HTML, e tem a versão em PDF aí, que te traz aí várias dicas do que você tem que pensar, o que é realmente um guia para te orientar em como desenvolver essas interfaces. Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui o conceito de uma aplicação desenvolvida para iOS, que ela foi pensada como se fosse um desktop. Eu vou mostrar aqui vários pontos, que nós estamos acostumados a utilizar no desktop, que nesses exemplos aqui, eles vão estar em iOS. E como a gente resolve isso? Essa primeira aqui, veja só. Qual é o problema aqui nessa aplicação rodando aí no iOS? Você tem os botões verdes, né? Isso talvez seja um problema. O tamanho da fonte do botão, isso pode ser um problema também. As barras de rolagem aqui, no Grid, isso aqui também pode ser um problema. E um Grid, né? Também, num telefone, fica um negócio um pouco esquisito, né? Você ter várias colunas, vários dados. É isso realmente que você quer levar para o usuário? Quando a gente vê agora essa aplicação, mudei a aplicação, veja só, mudei desse design para esse, ela ficou melhor, não acha? Ela tem aí já uma cara melhor, uma interface melhor. Mas a gente ainda precisa remover essas barras de rolagem, né? E você tem um campo Edit aí na parte superior. E aí eu falo que, primeiro, não coloque Edit na parte inferior da sua aplicação, ou, se você for colocar, saiba que, a partir do momento que o usuário tocar o Edit, botar o cursor dentro do Edit, o teclado vai aparecer por cima do Edit. Então, você teria que escrever um código para mover esse Edit para cima. Então, se você tiver aí Edits, memos, ou seja, campos que você vai fazer edição, toma cuidado para escrever esse código que role o Edit para cima, ou coloque ele da metade da tela para cima, para que você não tenha esse tipo de problema. Aí, veja aí que é a aplicação já com uma carinha melhor, né? A gente fez aí, em vez de eu ter esse grid todo, com todas as informações, eu posso fazer com o quê? Com o usuário vá para uma tela onde ele possa ver as informações detalhadas, né? Mas, se você olha aqui assim, do jeito que está, a gente ainda não está com uma aplicação iOS. Por quê? Porque você não tem aqui, por exemplo, os Edits aqui são Edits clássicos de uma tela desktop, e na aplicação mobile, iOS, eles são arredondados. Com isso, a gente tem a possibilidade de customizar o designer, ou utilizar o próprio estilo do FireMonkey para iOS, que, vejam só, passa a ser esse. Fica uma coisa muito mais parecida, muito mais atrativa, muito mais fácil de utilizar. Só para vocês terem ideia, a gente utilizou aqui a aplicação de contatos como base para fazer essa comparação aqui. Existem ainda alguns detalhes para ajustar, mas a gente está bem próximo, não? Quando você olha aqui uma aplicação de contato, né? E você olha aqui a aplicação já com alguns acertos já feitos, você vê que a gente está aí bem próximo da interface. E eu posso mudar totalmente essa interface, e ainda customizar para que ela fique exatamente igual. O FireMonkey traz um estilo, que vai ser um estilo bem próximo, se não mesmo, de aplicações iOS, e você ainda tem a oportunidade de ir lá e customizar todos esses estilos aí, sem nenhum problema, né? Você pode ir lá e alterar todos os estilos, e criar o seu próprio estilo, estender, fazer o que você quiser. Agora, com relação ao ambiente de desenvolvimento, como é que trabalha o FireMonkey e o suporte para iOS? Primeiro, que você vai fazer o desenvolvimento da sua aplicação no Windows, utilizando aí o RAD Studio. Ok? Você vai poder utilizar aí o Delphi, especificamente, para desenvolver a sua aplicação para iOS. E você vai poder fazer debug nessa aplicação que você desenvolveu no Windows, mas, especificamente, para as partes relativas ao FireMonkey. Pontos que são relacionados ao SDK do iOS, ou também bibliotecas específicas de Free Pascal, você não vai conseguir fazer a depuração no Windows. Por quê? Porque nós temos que criar a aplicação no Windows, e depois exportar essa aplicação para o Xcode. Existe um aplicativo no Delphi, que exporta, que gera o projeto em formato Xcode, e você abre esse projeto no Xcode, numa máquina Mac, tem que ser em Mac, e ali você consegue fazer a compilação final da aplicação, gerar o binário para iOS. Essa compilação no Mac, ela ocorre através do Free Pascal, que a gente faz a integração com o Free Pascal. Nós estamos trabalhando com o nosso compilador, que vai ficar pronto aí, a gente já está trabalhando, deve ficar pronto aí algum tempinho aí, a gente está levando aí, já começou esse trabalho já faz muito tempo, e a gente espera aí, em um futuro breve, trazer o compilador nosso para a iOS, que aí, nesse caso, você não vai precisar utilizar aí o compilador Free Pascal mais. E isso pode trazer mais flexibilidade no futuro também. Mas, até então, você pega, faz essa exportação, faz a compilação final da aplicação, e se você quiser fazer testes no emulador, e quiser fazer também um debug no Mac, você pode utilizar o Xcode para fazer o debug do código Free Pascal. Os testes podem ocorrer no emulador, ou você também pode fazer o deploy da aplicação no seu device, no seu telefone, no seu iPad, no seu iPod, como queira. E também fazer o deploy dessa aplicação na Apple Store através do IDE do Xcode. Então, você acaba trabalhando no Windows e no Mac. Não tem como fugir disso. Principalmente porque a compilação final da aplicação tem que ocorrer no Mac. Caso você queira fazer o deploy da aplicação na Apple Store, você precisa assinar o programa de desenvolvedor da Apple, custa 99 dólares por ano, você tem esse link aí com mais informações, e você também, quando você faz parte desse programa, você recebe a chave aí para copiar a sua aplicação e rodar a aplicação no seu device. Você pode aí fazer o deploy dela direto no seu telefone, ou você pode colocar essa aplicação na Apple Store, vender ou colocar de graça, para que outras pessoas baixem aí e tenham acesso ao seu aplicativo. A grande vantagem de fazer parte desse programa de desenvolvimento é que você comercializa a sua app através da Apple Store, tenha preocupação zero, porque toda a parte operacional comercial é responsabilidade da Apple, emissão de fatura, tudo isso é por conta deles, e eles, claro, cobram um percentual aí, se não me engano, 30%, você fica com 70% do valor de venda da sua aplicação, e então você passa aí a ser, a ter sua aplicação, poder comercializar sua aplicação aí, vamos dizer, no mundo inteiro. Então essa é aí uma das vantagens aí de você fazer parte desse programa. Se você quiser fazer o deploy da aplicação no seu device, sem passar pela Apple Store, você pode fazer o que a gente chama de jailbreak. Você pode aí desbloquear o seu telefone utilizando jailbreak, vai no Google e procura jailbreak, vocês vão ver aí como fazer, e esse jailbreak permite você copiar e rodar a sua aplicação no device, sem a necessidade de assinar o programa da Apple e passar por tudo isso. Qual a desvantagem disso? Você, a cada atualização de iOS, você tem que refazer o jailbreak, e isso é um negócio, para mim, pessoalmente, eu acho que é um pouquinho de trabalho. Tem uma queda de performance no telefone, isso é notório, e a Apple não oferece suporte ao device com jailbreak. Além de você não poder disponibilizar a sua aplicação na loja oficial da Apple. Então, essas acabam sendo as desvantagens nessa parte aí de fazer o jailbreak. No diretório de exemplos do Radio Studio XZ2, nós temos uma série de demonstrações, de aplicações de exemplo. Eu estou com algumas aqui, que eu quero mostrar para vocês e comentar como elas foram feitas, alguns componentes que estão lá presentes também, que vocês podem utilizar, que eles não são parte oficialmente do produto, mas a gente componentizou e colocou como demonstração para você ver como você pode reutilizar esse código todo e transformá-lo em um componente para ficar muito mais fácil para você desenvolver no estilo Delphi. Vamos começar vendo aí essas aplicações. Vamos começar vendo aqui o que você pode fazer com as aplicações desenvolvidas para iOS com Delphi. Eu vou... Primeiro eu quero mostrar para vocês o meu ambiente. Eu estou em uma VM aqui e aqui atrás eu estou no Mac. Então, vocês vão ver que eu vou alternar muitas das vezes entre a Mac e o Windows. Então, eu tenho a minha ideia do Xcode aqui. Como eu estou na segunda tela, eu estou com dois monitores, vocês não estão vendo o menu. Então, isso é simplesmente porque eu estou gravando nessa tela aqui e o Mac não reproduz o menu em todos os desktops que você tem. Mas nós vamos aqui primeiro começar vendo como inicia o desenvolvimento de uma aplicação. Primeiro você tem aqui um projeto que pode ser uma aplicação HD para iOS ou uma aplicação 3D para iOS. Eu vou começar com uma aplicação HD para iOS. Então, aqui eu tenho o meu formato aqui de um iPhone. Você tem código em Delphi. Tudo bonitinho. Então, vamos começar com o básico aqui que vai ser aqui um label. Está ok? Então, eu tenho esse label componente aqui onde eu posso simplesmente dizer que isso aqui vai ser um nome. Então, eu vou dizer assim, informe o texto. Então, para vocês verem que isso aqui pode ser mudado. Aí eu posso colocar aqui um edit também. Esse edit eu posso colocar na minha tela sem nenhum problema sem nenhum problema. E eu posso ter aqui um botão. No caso, pode ser um button. Pode ser um speed button. Então, eu posso dizer aqui esse botão vai adicionar a um listbox. Vamos colocar aqui. Aqui é um exemplo básico só para vocês verem que isso aqui como funciona. Ok? A gente vai para outros exemplos bem mais avançados já já. Então, eu tenho aqui primeiro um código onde eu vou colocar aqui o listbox.itens. .add.edit1.text Isso aqui é o basiquinho. Vamos gravar esse projeto num folder que eu tenho aqui compartilhado para que eu possa acessá-lo do Mac. Por isso que vamos botar aqui uma pasta nova. chamada chamada apptest. E eu vou gravar esse projeto aqui. Aí eu posso simplesmente rodar essa aplicação como ela é puramente varimante. Eu posso rodar aqui sem nenhum problema. Então, podemos colocar aqui Delphi e rodar aqui no Windows se não é bom. Ok? Isso aqui é o básico. Agora, eu quero exportar essa aplicação para o Xcode e rodar no emulador. Então, eu criei aqui no meu tools build tools configure tools esse link para o dpr to Xcode onde eu uso essa linha de comando mais o nome do projeto para gerar o projeto em Xcode. Então, eu só venho aqui no menu. originalmente isso aqui não está na ideia do Delphi eu só coloquei aqui. E aí, quando você vem aqui no Windows Explorer abaixo desse diretório tem um diretório chamado Xcode. Então, está aqui o projeto. Esse aqui é o projeto Xcode. Vamos agora no meu no meu Xcode eu vou abrir o projeto aqui ele está na pasta Andreano downloads eu tenho um diretório aqui que se chama simulator apps onde eu tenho aqui uma app test e a qual eu abro o projeto do Xcode e quando eu faço isso o que eu estou fazendo nesse caso? Eu posso rodar diretamente no meu iPad, iPhone ou no meu próprio telefone que está conectado à máquina nesse momento. Eu vou rodar aqui no iPhone Simulator ele vai compilar a aplicação e vai inicializar aqui essa aplicação no meu simulador. Então, meu simulador está aqui e aqui eu tenho a minha aplicação onde eu posso usar o teclado aqui como você quiser e você pode aí sem nenhum problema navegar pelos itens e adicionar. Então, isso aqui é uma aplicação básica foi gerado um binário foi feito e deployed essa aplicação através do simulador e eu poderia rodar também essa aplicação no iPad se você quiser ter um simulador para iPad aqui e você tem aqui algumas opções para rodar a aplicação especificamente para iPhone para iPad ou Universal automaticamente o Delpho já coloca esses ícones aqui como default aqui é a aplicação no iPad vocês estão vendo aí que ela está bem pequena e a razão que ela está bem pequena é porque eu compilei como uma aplicação Universal se eu colocar uma aplicação específica para iPhone aqui e rodar e compilar específica para iPhone ela vai ter uma mudança de comportamento que eu vou mostrar aqui para vocês o que vai acontecer eu passo a ter esse botão aqui 2x aqui que é um botão que expande a aplicação para mim então o negócio até que é bacana então isso aqui é a aplicação básica comecinho de como você utilizaria aí para desenvolver fazer o deploy e ter a sua aplicação rodando aí no simulador vamos agora voltar aqui e eu vou mostrar agora algumas outras demonstrações aqui de aplicações que já foram desenvolvidas e vou explicar como elas foram feitas essas aplicações nós vamos haver aí várias funcionalidades bem interessantes a primeira é que todas essas demonstrações vão estar disponíveis aí para vocês já está disponível dentro do produto tá ok então é basicamente aí vocês depois baixarem olhar o diretório de demos aí do DEL então eu tenho uma série aqui de de demos e vamos começar com a primeira aqui que é essa aqui que eu abro uma página então primeiro eu tenho uma aplicação aqui para iOS eu tenho o stylebook aqui e aqui começa algumas coisas por exemplo porque eu vou estar utilizando a API do iPhone então para usar a API do iPhone você declara essa unit iPhone All como essa unit específica para iPhone e ela está lá no Mac eu vou utilizar essa diretiva de compilação aqui FPC um ifdef que vai me permitir compilar essa aplicação aqui no Windows e eu tenho uma ideia pelo menos do designer se eu não colocar essa diretiva ele não vai achar essa unit iPhone All então aqui o que eu faço é eu pego o endereço aqui que está na tela o meu blog eu pego a instância da aplicação chamo o método openurl transformo o string do DEL para o tipo de string do iOS aí passo como parâmetro para o método openurl eu tenho aqui o export se você já olha aqui nesse diretório da aplicação vocês vão ver que eu já tenho o diretório Xcode aqui que eu já exportei o projeto e vamos agora no Xcode e vamos abrir nesse caso aqui o projeto vamos abrir o projeto exportado que foi gerado para o Xcode esse projeto ele é um projeto Xcode vocês estão vendo aqui aqui está o projeto eu tenho aqui o código sendo referenciado ok como eu estou compartilhando o mesmo diretório então uma alteração que eu faço lá no Windows vai refletir aqui eu não vou precisar abrir e fechar o projeto de novo então vamos rodar essa aplicação ele já compilou a aplicação agora ele vai inicializar o simulador aqui está o simulador então eu vou clicar aqui no botão e automaticamente ele vai direcionar e abrir a URL que eu passei nesse caso aqui é o meu blog ele está abrindo e eu tenho aqui o meu blog ok então esse é um primeiro exemplo aí para você ver como você pode trabalhar com a abertura de URL o segundo exemplo vamos dizer que você quer você tem um mapa né você tem um mapa e você quer acessar você quer acessar o mapa que vem o Google Maps a aplicação que vem junto no iPhone só que você quer passar o endereço para essa aplicação então para você fazer isso você simplesmente eu tenho um projeto aqui também para isso uma demonstração eu tenho um endereço e o que eu vou estar fazendo aqui aqui é um pouquinho diferente por quê? porque nessa aplicação a gente está utilizando um componente esse componente não vem com o demo tá esse componente faz parte desse conjunto de demos aqui onde você tem aqui vários componentes para URL para mapa para e-mail e a gente criou um componente aqui que é o componente para mapa este componente ele é basicamente essa unit ele está aqui numa unit chamada share application tá então você vai ver aqui que tem aqui um componente chamado map que ele estende o fmx object e nós passamos aqui a localização a e b e existe um método aqui para pegar a localização do mapa e pegar a direção do mapa então no caso aqui eu estou passando eu posso passar a coordenada de a para b tá ok e eu posso receber essa coordenada aqui também você vê aqui que é o valor que eu recordo quando eu faço o get quando eu passo a coordenada a o que ele faz ele transforma basicamente ele concatena essa string aqui e o que eu faço para abrir a aplicação é basicamente passar o url do google maps tá com a direção que eu quero se você passa a localização de a para b se você quer saber a distância entre dois pontos eu passo o endereço de origem e endereço de destino basicamente é isso que o componente faz em vez de eu ter que ficar escrevendo esse código toda hora e tal o que que essa aplicação aqui está fazendo eu simplesmente passo a propriedade de location a o endereço e eu chamo o método getMapOfLocationA ou seja pego o mapa dessa aplicação tá eu tenho outro método aqui que pode ser getDirections ou seja pegar a direção de um ponto A para um ponto B só que a gente criou o componente para facilitar da mesma forma que a gente exporta e quando a gente exporta essa aplicação eu venho aqui no Xcode abro essa aplicação aqui eu tenho o Map aqui que foi exportado também ele abriu aqui na minha outra janela você vai ver que tem todos os projetos o código tá todo aqui o mesmo código exatamente o código que tava lá o Simulator vamos rodar a aplicação tá compilando fez o build e aqui eu tenho o endereço e quando eu chamo essa URL para ser o endereço ele basicamente abre o mapa vejam que ele tá dizendo que ele quer usar a minha posição atual meu GPS eu autorizo ou não tá nesse caso eu autorizei tá você precisa autorizar isso como parte da privacidade aí do do Google aqui eu abri uma URL onde eu tenho o mapa então é um negócio bastante interessante então vamos agora para o próximo nosso próximo exemplo vamos ver agora aqui um exemplo utilizando o GPS eu tenho e esse exemplo eu vou ter que rodar no telefone porque não tem GPS no simulador e para isso a gente tem um componente aqui que é o iOS Location esse componente tem aqui a propriedade Update Heading Update Interval e Update Location e aqui você tem dois eventos um que é o OneUpdate Heading que a gente vai saber exatamente aqui qual é o ângulo na direção que a gente está nesse caso aqui você essa aplicação na verdade ela vai funcionar como uma bússola então conforme eu vou tendo o Update Heading aqui eu vou atualizando o meu compass aqui meu círculo para saber exatamente qual é a direção que eu estou e no evento OnUpdate Location eu vou receber qual é a latitude longitude e altitude que eu estou então por exemplo isso aqui é interessante porque se o telefone cair no chão você vai ver que eu não vou jogar meu telefone no chão obviamente mas você vai ver que a altitude vai a zero muito rápido então você consegue detectar por exemplo queda do telefone se tiver uma aplicação rodando então nesse caso aqui como eu já comentei não dá para rodar no simulador porque o simulador não tem GPS eu vou rodar a aplicação no meu telefone eu tenho ela aqui no meu telefone e vocês vão ver que essa coisa aqui funciona mesmo que eu tenho como capturar os dados do GPS então eu estou inicializando aqui a aplicação do telefone vou inicializar também aqui a minha webcam e aqui eu tenho a aplicação então você vê que conforme eu movo o ângulo do telefone o ícone do DELF ali ele vai movendo de acordo com o ângulo que eu estou ok então aqui você vê também que a latitude e longitude que eu estou é essa ok eu estou aqui com a altitude 630 feet se eu movo isso aqui para baixo essa altitude aqui ela está diminuindo para 636 então eu posso na verdade eu estava em 636 feet então eu só vou mais para baixo aqui essa por causa do reflexo aqui você não consegue ver muito bem mas vamos ver por exemplo se eu mudo aqui vocês estão vendo que pelo menos a altitude ela está realmente mudando o telefone aqui fechou então vamos agora ver novamente aqui a minha latitude e longitude ela está alterando ela está mudando hora, minuto, segundo você pode ver que vai mudando eu estou a 623 feet agora então vamos mudar aqui mudou para 630 627 se eu vou mais alto vai 623 então eu estou capturando as coordenadas aqui de latitude longitude altitude e também meu posicionamento então basicamente isso é o que você desenvolveu você pode desenvolver uma bússola com essa aplicação então isso é um exemplo do que você pode fazer aí integrando aplicações com o GPS você precisa fazer uma aplicação que se integre ao GPS do seu telefone isso é totalmente possível e esse componente aqui vai facilitar porque você tem os eventos aqui que respondem a qualquer mudança a qualquer update você pode trabalhar com as propriedades aqui do update do intervalo e se você realmente quer atualizar habilitar aí a atualização de heading e de localização basta você habilitar as propriedades vamos supor que por exemplo você quer que a sua aplicação interaja com o telefone fazendo uma ligação então pra isso existe uma forma muito simples muito fácil pra você fazer com a sua aplicação disk então a única coisa que você tem que fazer é basicamente pegar a instância da sua aplicação e passar uma URL que começa com tel dois pontos barra barra e o número do telefone passando isso como uma string do 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 iOS então quando você vem aqui e abre esse projeto nesse caso é uma coisa bem interessante porque porque tem certas limitações no simulador por exemplo como fazer uma ligação no simulador se você não tem um telefone no seu computador então isso é uma das perguntas então certas coisas como uso de GPS uso de uso de fazer uma chamada no seu simulador são coisas que você não vai conseguir fazer então por exemplo aqui eu tenho que parar aqui porque eu comecei a fazer uma compilação vamos agora agora sim então se você quiser fazer uma ligação você vai ter que rodar essa aplicação no seu telefone então aí é importante você saber que existem certas coisas que você não pode fazer então por exemplo aqui eu fiz um dial de número no simulador não vai acontecer absolutamente nada então como é que eu faço isso aqui funcionar no meu telefone então eu vou fazer aqui o seguinte eu vou fazer o deploy agora dessa aplicação no meu telefone eu tenho meu telefone aqui vou abrir a minha webcam para vocês verem enquanto isso ele está compilando aqui está a câmera aqui está a minha aplicação no telefone acho que aqui vocês podem ver melhor ok então aqui está a aplicação está dando muito reflexo acho que da iluminação vamos ver se aqui fica melhor ok e agora eu vou clicar aqui com o dedo nessa opção e aí vocês estão vendo que ele está fazendo uma chamada para o número que eu passei então realmente funciona certo certas coisas onde você não pode rodar no telefone você irá rodar você não pode rodar no simulador você vai ter que executar no seu próprio telefone próximo exemplo aqui é fazer integração da sua aplicação com o client de e-mail do do iphone então nesse caso aqui a gente criou um componente que é o ios email e esse ios email basicamente o que ele faz é receber as propriedades subject o e-mail para quem você quer enviar que é o recipient e o body e aí quando a gente a gente passa as propriedades aqui chama o método send a única coisa que esse método send faz é pegar a instância da aplicação concatenar as strings e abrir a url quando ele faz isso ele abre o client de e-mail qual é a vantagem mais uma vez de usar os componentes está vendo que esse monte de if depths que eu tenho do fpc ele está no componente eu não tenho que ficar fazendo isso em toda aplicação e enviar de e-mail um negócio que a gente sempre vai estar utilizando então é importante o componente o uso dos componentes outro exemplo bem bacana é o badge ou seja aquele icone que fica na aplicação que aparece um monte de número é uma das coisas que você pode fazer também a gente tem um componente que é o ios icon badge que retorna aqui o número que é o número de ícones que você tem na aplicação você pode simplesmente procurar esse componente aqui no share da aplicação que é onde ele está você vai ter aqui os métodos get que ele faz o que ele pega a quantidade de ícones que tem aqui então nesse caso quando você roda no windows ele retorna o seu número quando você roda no simulador ele vai lá na api do ios e traz a informação e o set que ele é basicamente apontar ou seja mudar o número lá do ícone que é a quantidade de número que você quer no ícone da sua aplicação geralmente quando você tem três mensagens quatro mensagens aparece esse iconezinho na aplicação então vamos aqui por exemplo abrir esse projeto o qual está na minha não esse projeto aqui ele está no meu xcode então vamos aqui no open do xcode não do finder vamos voltar aqui na diretória de demos eu tenho nesse ícone aqui o badge e eu tenho aqui também o xcode e aqui eu tenho o projeto então o projeto está aqui vamos rodar esse projeto no simulador posso rodar no simulador sem problema nenhum ele está compilando a aplicação preparando para fazer o deploy e agora está inicializando o meu simulador então vamos ver aqui o simulador está aqui então só para vocês terem uma ideia essa aqui é a aplicação ela tem nenhum ícone aqui agora tem um ícone mas nenhum número então vamos colocar aqui get icon badge number que é a quantidade ou seja menos um não tem nem nada vamos incrementar mais um então está lá um se eu faço um get aqui eu recebo um vamos pegar esse um e multiplicar por dois então dois vezes um dois vamos aqui mais um mais um então foi para quatro e vamos voltar para zero então não tem nada aqui então você viu que eu interagi com a API do sistema operacional de uma maneira muito fácil então isso é uma das coisas aí que você pode pode fazer ok vamos agora voltar aqui para o IDE vamos ver um próximo exemplo mostrar aqui para vocês também que vocês podem nesse caso acessar aí mudar o status bar que é a barra de status do telefone eu tenho aqui essa aplicação então eu posso aqui nesse caso mudar o status utilizando os métodos do próprio shared application então posso fazê-la animada ou não ou seja tem todas essas os parâmetros aqui vamos rodar aqui para vocês verem vou rodar isso aqui no simulador vamos agora no no Xcode abrir o projeto trazer essa tela para cá eu tenho aqui status bar que é o projeto o Xcode que está aqui o projeto que está aqui eu não vou rodar ele no meu telefone vou rodar no simulador então está compilando a aplicação vai fazer o deploy agora no meu simulador que eu já deixei aberto aqui então sumir com a barra apareceu a barra agora com um efeito a barra agora no efeito de slide e vamos mostrar a barra de novo aqui e aqui eu estou mostrando o ícone eu posso mostrar o ícone de atividade na rede você pode fazer ele aparecer e desaparecer a qualquer momento então você tem interatividade aí com o rato de uma maneira muito fácil próximo exemplo vamos agora ao vamos agora ao acesso a banco de dados que é uma coisa que eu acho que todo mundo está interessado em saber como é que eu acesso o banco de dados numa aplicação iOS de uma forma bem simples não é difícil então vamos aqui eu tenho uma aplicação que eu utilizo o SQLite o SQLite é o banco de dados padrão no iOS então você tem aí com o Free Pascal algumas units que já tem integração com o SQLite então a coisa se torna mais fácil interessante se fazer então eu tenho aqui a iOS SQLite e eu tenho essa aplicação aqui onde eu tenho um formulário que eu utilizo aqui como formulário padrão eu estou utilizando aqui o conceito de herança ou seja esse formulário aqui ele herda ele está herdando do formulário padrão então você pode utilizar a herança tem os botões aqui posso mudar os estilos do formulário então eu tenho dois componentes estilo aqui onde eu posso mudar aqui para outros estilos fica a seu critério qual estilo você quer usar e eu tenho aqui a unit de acesso a dados essa unit de acesso a dados eu utilizo uma classe eu utilizo essas três units aqui que são essas duas do Free Pascal essa aqui as interfaces em Pascal para você acessar as APIs e basicamente o que eu faço aqui vou mostrar para vocês é criar uma classe TSQLite você passa o nome do bão de dados se o bão de dados não existir ele cria e eu tenho por exemplo como obter a conexão que nesse caso é uma instância aqui do TSQLite que eu trago e eu posso executar queries criar tabela fazer insert todo esse tipo de coisa eu posso fazer e no caso se eu quiser percorrer um dataset o que eu faço eu basicamente crio uma classe SQLite3 dataset passo o nome do arquivo cobro para a america a tabela que eu quero o SQL e dou um open esse nome da tabela que você passa porque no caso se você tiver um join aqui e você quiser fazer um update ele sabe qual é a tabela que ele tem que fazer o update esse TSQLite3 dataset aqui funciona como se fosse um client dataset para SQLite tá ok e aí eu tenho aqui um formulário deixa eu mostrar aqui que é uma lista onde eu trago a lista de registros e quando eu seleciono um registro e vocês estão vendo aqui que eu obtenho a lista de registros ok biolife esse método aqui ele vai me tornar um SQLite3 dataset eu percorro utilizando o field by name adiciono no meu no meu listbox o meu listbox aqui tem um evento um clique que eu simplesmente obtenho quem é o registro que eu quero tá ok e eu passo para o formulário de update e este formulário de update vai me trazer as informações detalhadas desse registro então se você olha aqui quando eu crio o formulário eu passo o ID do registro eu vou lá nesse client dataset faço um locate e alimento aqui os componentes na tela aqui são componentes edits normais tá ok aqui eu tenho um memo e esse memo aqui é bem bacana porque aqui eu tenho uma propriedade chamada keyboard type nesse caso aqui eu estou usando numpad que é só número aqui nesse caso aqui eu estou usando o default que é o texto certo e aqui lembra que a gente comentou inicialmente não colocar edit na parte inferior nesse caso aqui eu coloquei então eu coloquei aqui o memo enter eu tenho esse 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 código que eu estou fazendo o que? fazendo um scroll dessa tela toda pra cima e esse scroll eu estou fazendo porque eu coloquei todo esse componente em volta dentro de um frame scroll box ou seja quando eu faço isso aqui eu rolo a tela toda pra cima e quando eu saio dele o que eu faço? eu volto ao layout normal então uma outra coisa interessante que também é que quando você clica toca nesse teclado aqui o que eu faço? eu escondo o teclado porque eu não quero o teclado todo tempo toda hora aparecendo então isso é basicamente aí a minha aplicação utilizando herança essa navegação aqui ela é toda baseada em herança quando eu quero uma coisa específica aí eu implemento no formulário que aqui no caso eu estou salvando e assim por diante tá ok? vamos rodar essa aplicação no no meu no meu simulador agora tá eu tenho eu tenho a aplicação Delphi Firemonkey iOS SQLite ela tá aqui ó vou rodar no simulador pra iPhone ele tá compilando a aplicação nesse momento compilou agora ele tá fazendo o deploy no simulador inicializando a aplicação então vamos começar aqui ó eu tenho aqui a lista de espécies é um botão eu posso aqui ó fazer o scroll pra vocês ver que tem um efeito aí quando eu clico ele localiza o registro pra mim vocês viram ó que tá muito tava na parte de baixo quando eu entro nesse campo aqui que é numérico eu tô rolando a tela pra cima pra eu conseguir ver o teclado isso não acontece automaticamente você tem que ir lá tá se você pode salvar o registro se você quiser se eu venho aqui ó olha aqui como é que tá quando eu saio ele rola de volta pra baixo posso cancelar e voltar pra tela posso executar o que eu chamo de DDL posso abrir um dialog aqui um message box foi executado posso executar um SQL statement também os registros foram deletados e assim por diante então é aqui são coisas que você pode fazer de uma maneira muito fácil na maneira no estilo Delphi né então você viu aí como isso pode ser facilitado aí com com o FireMonkey e o iOS vamos voltar aqui pro código esse código como eu disse vai estar disponível e você tem aí não somente o acesso a banco de dados mas você pode colocar imagem utilizar efeitos aqui de reflection ou seja todos os recursos disponíveis aí você ainda pode trabalhar com acesso a arquivos uma coisa importante aqui é que quando você compila a aplicação essa aplicação ela é compilada com uma extensão app que é como se fosse um zip que empacota tudo e o meu banco de dados ele estava foi criado na verdade eu estou levando um banco de dados que está dentro dessa dessa aplicação pra que você consiga salvar o seu banco de dados você tem que tirar o seu banco de dados desse pacote e copiar num outro diretório no telefone pra que ele não seja redeônico tudo que está dentro do pacote da sua aplicação é redeônico então as bancas de dados você copia em outro diretório e aí você passa a gravar as informações nesse outro diretório vamos ver agora um outro exemplo que é um cliente data snap acessando o meu servidor data snap a partir do iphone esse cliente vai ser uma aplicação dela rodando no iphone então a gente está aqui com o servidor rodando eu tenho um client dessa aplicação aqui em delphi que vai rodar no próprio delphi ok não vamos ele vai ser basicamente um clientezinho aí conectado mostrando quem está conectado nesse momento não tem ninguém conectado agora eu vou abrir a minha aplicação que é o cliente do data snap ok então eu tenho aqui essa aplicação aqui está ela eu tenho nesse caso aqui uma oportunidade de fazer o login vocês vão ver que eu tenho uma classe aqui chamada company tweet onde eu tenho o método get connections essa classe ela basicamente que ela está fazendo aqui todos os métodos é criar um rest command tá que no seu caso é a sua conexão você pode obter a instância dessa conexão aqui ó utilizando esse método aqui ó eu passo o host eu passo a porta eu passo o protocolo crio um comando defino o tipo do comando aqui o request o método que eu quero acessar no servidor ele prepara tudo isso e executa e a partir do momento que ele executa eu recebo essa essa a informação que é a informação de retorno vocês estão vendo aqui que tem um monte de código e não está tão fácil quanto é utilizar o DateSnap Connector mas nós estamos aí preparando aí no Update 4 para suportar o ter o suporte a geração do proxy para a Free Pascal e isso certamente vai ser muito mais fácil com essa geração do proxy mas a ideia é que é mostrar que você já pode acessar que isso já funciona hoje mesmo você não ter no proxy lá até o Update 3 nós estamos aí para implementar isso e disponibilizar no Update 4 do Delphi XZ2 então aqui é o meu cliente eu vou ter aqui o tweet que é esse método aqui que basicamente chama outro método faz um get a classe o método passa os parâmetros e obtém um retorno e aí quando você vem aqui no seu iOS no seu Xcode a gente basicamente tem que chamar esse cliente esse projeto eu vou aqui abrir o projeto no Xcode aqui está o formulário vamos executar está compilando fazendo o deploy agora e aqui eu tenho que obter o IP do meu servidor o IP do meu servidor é 192 168 254 131 vamos lá 192 192 168 254 131 nessa porta vamos fazer o login estou conectado quando eu venho aqui na aplicação o iPhone está conectado vamos mandar a mensagem hello iOS esse cliente aqui que está monitorando capturou tá ok eu não estou conversando com esse a mensagem não veio para cá porque eu não autorizei esse cliente a receber mensagens do outro desse cliente então vamos fazer o seguinte aqui agora pedir quem está conectado sou eu que estou conectado ou seja eu mandei uma instrução para o servidor para dizer quem está conectado e vamos mandar essa mensagem aqui agora mandei a mensagem aqui data snap from iPhone using Fireman ou seja eu mandei a mensagem de novo para o servidor então você pode ver que tem um cliente iOS conversando com o seu servidor com o seu servidor data snap tudo feito em Delphi vamos agora os dois últimos exemplos que é o acelerômetro e a câmera e esse exemplo aqui a gente criou um componente e nesse componente você tem aqui a propriedade enable qual o intervalo que você quer e você tem um evento esse evento quer dizer o seguinte cada hora que o usuário movimenta o telefone esse evento é disparado e a gente passa aqui as coordenadas x, y, z ok e aí na verdade a gente vai estar com essa bola aqui tentando encaixar ela nesse buraco então a partir do momento que a gente encaixa vai aparecer outra bola e assim a gente vai jogando como eu não tenho suporte acelerômetro no simulador o que eu tenho que fazer eu tenho que rodar no telefone e esse código que está aqui é o código para fazer o cálculo quando a bola está mexendo ok vamos abrir esse projeto no Xcode porque eu já exportei o projeto eu tenho ele aqui vamos mover para cá eu vou fazer o deploy no meu telefone ele está compilando essa aplicação para fazer o deploy aqui no telefone vou abrir a câmera aqui de novo para mostrar para vocês aqui está a aplicação sendo inicializada no telefone e aqui a coisa vai ser um pouco mais complicada porque eu tenho que mostrar exatamente como é que eu estou mexendo aqui com o telefone conforme eu vou mexendo aqui com o telefone estão vendo que a bola vai se movendo para o buraquinho aí sumiu porque eu consegui encaixar no buraco agora eu vou tentar encaixar nesse aqui apareceu de novo agora com outro ícone vamos aqui de novo estou controlando o telefone estou tendo controle de tudo vamos agora aqui e aí você tem total controle você vê que realmente a coisa funciona então são é um exemplo de como você pode utilizar o acelerômetro e aí para facilitar nós temos aí esse componente e o componente aqui você já vai ter bastante código no caso você tem aí na verdade esse componente ele descende de FMX a object nós implementamos um delegate que é uma extensão do objeto do object C então eu tenho esse evento acelerômetro de acelerate ok e conforme você movimenta com o telefone a gente faz o que aqui a gente vê se tem um evento associado e a gente executa o evento que foi gerado que está associado lá no seu componente em dev passando as coordenadas x, y, z então esse aqui é um dos exemplos nesse conjunto de exemplos que a gente tem aqui também tem um exemplo que é com relação a coordenadas eu mostrei coordenadas latitude e longitude mostrando no mapa mas tem um outro exemplo que é como se o seu telefone é uma aplicação como se fosse uma bússola e você tem as coordenadas latitude e longitude de direção que você está é um exemplo bem interessante também ok tem mais outro exemplo que é uma câmera e este exemplo é bem bacana também porque você consegue abrir a câmera ler os arquivos que estão lá na câmera tirar uma foto esse aqui é o exemplo o que esse exemplo faz nada mais nada menos é até a instância do view controller e abrir a câmera nesse caso aqui você vai tirar uma foto ele vai abrir a câmera e depois você tem a outra opção aqui também de tirar uma foto aqui você tem a opção de tirar a foto que a gente abre a câmera e aqui você tem a opção de escolher uma das fotos então você vai aqui seleciona escolhe uma das fotos e aí essa foto que você escolheu ela vai ser carregada aqui no image 1 se você olhar aqui o componente image 1 quando eu acabo de selecionar a foto a gente teve que implementar nesse caso aqui uma classe que é um delegate essa classe ela vai ser notificada esse método vai ser notificado quando eu escolher uma foto ou quando eu tirar a foto eu pego essa foto e carrego ela a partir da API do SDK do iPhone eu carrego ela dentro da minha aplicação posso rodar a foto 90 graus aqui eu estou rodando a propriedade do meu componente image e eu também posso pegar e gravar essa foto direto no meu álbum posso rodar mudar a cor fazer o que quiser e depois fazer com que essa foto seja gravada diretamente no meu telefone então esses aqui são alguns dos exemplos de coisas que você pode fazer com as suas aplicações FireMonkey com iOS e todos esses exemplos já estão disponíveis vocês podem estudar e ver como é que vocês podem estender e criar outras funcionalidades que vão atender nesse caso a necessidade de vocês porque cada um vai ter uma ideia e vai querer criar um tipo novo de aplicação o seu negócio é que é tipos diferentes de aplicação então você vai poder com o Delphi FireMonkey utilizar e criar sua aplicação bem nós vamos chegando aqui ao final dessa apresentação vou abrir para as perguntas agora enquanto isso tem vários links para você ter acesso a artigos e vídeos no EDN os fontes da apresentação estão disponíveis nesse link que é um shortcut você vai ser redirecionado para o nosso repositório no Subversion onde tem todas as demos do Rádio Estúdio está tudo lá você pode ter acesso ao código de fonte gratuitamente e também enquanto isso faça o download do trial do Delphi XZ2 ou dos produtos parte do Rádio Estúdio e comece testando provando aí ver como você pode desenvolver aplicações de alta qualidade com o FireMonkey eu vou deixando meus dados para contato agradecendo a participação de todos meu e-mail meu blog meu twitter estão aí disponíveis vocês podem entrar em contato comigo a qualquer hora a qualquer momento vai ser um prazer poder ajudar e responder as dúvidas de vocês muito obrigado